Sabal que a txokyo, Patrona Ten ela peru minha txayage, O vivo caden Ten samu sarcento, Ten samu don sata O jovem queru peru minha txê, Anil pensa a txayage Posava za mol gijas o gol, Ty tudodum Oipenema, me dom rege, me txayage Esa missa nem se to nxatada Eu vou Agora Sabia o azar Oh E a chata Quero me azar aqui Cian assar A malgrada princesa Za Stani Sua E su Cian Buscai Buscai Música Zaniswava se narinča, tatko ja običa o carce Mába ja običa za princiza Zaniswava Mába mámá, 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 mámá Měci kénčou v kontu z cambiába Stá jaka ta firma, objel je to krásko Grad poplil grad E a chacrô é de pra lá Porque é que dá lá Oi, quer obra aqui, que é chai aqui Stani, swala, stani, swala, stani, swala Princesa aqui É princesa aqui, é princesa aqui É princesa aqui